unboxing do jogo Tomb Raider para Playstation 3 um jogo de ação sensacional aqui tá escrito aqui do IGN vencedor de mais de 70 prêmios da E3 eu estou jogando atualmente esse joguinho é bem legal mesmo eu comprei pouco faz pouco tempo aí pela boa promoção e tá quebrada que eu nem tinha percebido comprei pela boa promoção que estava tendo na loja hiper no shopping aqui perto da minha casa é né final de ano esses jogos play 3 também tudo baratinho na flag friday é o disco aqui ó o folheto também mostrando como jogar é demais é isso aí deixa o like do vídeo aí só para me ajudar mesmo valeu